Música E fala galera, beleza? Aqui é o Vlupil trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Mods Neste episódio galera eu vim aqui trazer o Real O'Brien Dungeon Mod É o seguinte galera, o nome do mod é The Infinity Adventure Mod É o seguinte, neste mod, opa, to falando muito mod Temos aqui vários itens novos, armaduras, espadas, equipamentos e o grande boss que é o Real O'Brien Então nisso tudo eu vou mostrar pra vocês agora, neste exato momento Ó, aqui estão todos os itens do mod, certo? Estou aqui com o modpack meu, para trazer no futuro, novos challenges e tudo mais Mas enfim, temos aqui, primeiro vamos começar com os mais simples, que são os blocos de obsidian Certo? Aqui temos o primeiro bloco que é o obsidian brick Deixa eu trazer eles aqui pra minha mão, certo? O obsidian brick, você faz ele com 4 obsidians, só que o melhor de tudo é que você ganha 4 obsidian bricks, certo? É mais na parte de decoração, tá galera? Do mod, olha só como ele é Eu tô no modo normal, porque nós vamos enfrentar o Herobrine já já Beleza? Então ele some, se eu pôr no criativo Mas beleza Pra fazer aqui o covered obsidian Você não tem o que fazer Porque ele é um item normal É que assim, esse item aqui Eu tinha confundido Esse item aqui, ele você pega na dungeon, certo? Você pode minerar na dungeon Agora os outros podem fazer Que esse aqui é a mesma coisa, né? Você faz obsidian brick e coloca aquele musgo, né? Aquele negocinho da árvore Que você transforma ele Mas é tudo decoração, tá galera? E tudo isso aqui você pega na dungeon A dungeon do Herobrine, ele spawna em vários lugares Ele spawna em várias quantidades Certo? E uma dica Quando vocês instalarem o mod Se aparecer a barra lá em cima, como tá aparecendo no Herobrine É só você cavar que você vai achar a dungeon Então é muito simples de achar Porque o Herobrine aparece em todos os lugares, certo? E aqui o item mais legal dos obsidians Que é essa paradinha de lâmpada de obsidian Que é o seguinte, ó Coloquei de noite Olha a iluminação É como se fosse uma glowstone também, né? Mas enfim, é só uma parte de decoração Agora vamos para a parte mais legal Primeiro de tudo vocês devem entender que temos um heavy iron O heavy iron você faz com 4 barras de ferro, certo? 4 barras de ferro você transforma em um heavy iron Heavy iron serve para fazer o que? A nossa armadura pesada Que é o heavy helmet, certo? Que é tudo igual, a mesma coisa Só que aqui, ó Pera aí, deixa eu ir É com diamante, certo? Então é uma armadura especial Só que ao mesmo tempo ela é muito pesada, certo? Ó, para fazer os pés, né? Como ela é azul e prata Você vai precisar de diamante E aqui o único diferencial É os 3 diamonds e esse couro aqui, certo? E a calça a mesma coisa E com couro e 2 diamonds Então sempre a parte que está azul aqui Vai ser o diamante, ó Aqui é no peito e no ombro Então, ó Diamante no peito e no ombro Certo? Então é o seguinte, ó Fez ela Você coloca Olha, ela completou tudo, certo? Mas, ó Eu não consigo correr Eu não consigo pular Eu não consigo andar direito, né? Eu estou correndo Parece que eu estou andando Mas estou correndo Por quê? Porque ela dá lentidão, cansaço e força O único benefício é a força Porque os outros dois é muito ruim Mas ela é muito forte, certo? Agora, se você é um sortudo e acha esmeralda Você pode fazer a 100 wood 100 coach 100 pants e 100 boots Que é a nossa armadura de esmeralda Que ela é muito boa Couro e esmeralda Couro e esmeralda Couro e esmeralda Couro e esmeralda Por quê? Ó Visão noturna Velocidade Pra minerar É animal Se liga Muito rápido, certo? Então Tem aqui Presta e super pulo Ó Bem mais simples Só que ela dá metade de resistência Então pra enfrentar o Herobrine Nós não podemos usá-la Então eu já atira aqui E com a esmeralda Você também pode fazer Slime Slimiter Como que é o nome? Scimitar Slice and Dice Que é uma espada muito bonita, galera Eu gostei bastante dessa espada Ó E é toda de esmeralda Beleza? E aqui Com o Heavy Iron Você pode fazer a Iron Longsward Que ela é bem rápida, viu galera? É muito rápida Olha só como ela se faz E ela é mais forte ainda, ó 10,5 Ela é muito rápida Muito, muito rápida E agora O melhor item Que é a Mega Pick Pick Axe Que é por causa dos Blocos de Obsidian, certo? Ela é só um pouquinho Melhor que a de Diamond Porque ela também dá dano É muito dano Só que ela é um pouquinho mais rápida Do que a de Diamond É a mesma coisa E pra fazer, ó Ela é um pouco difícil, né? Ó Bloco de Ouro Diamond Bloco de Ouro E Barra de Ferro Ela tem Inquebrável E Eficiência, né? Que ajuda pra caramba Pra minerar Beleza Agora vamos para a parte Principal do mod Que todo mundo Tá esperando Que é enfrentarmos O Herobrine Eu já aqui Vou colocar Esta armadura Vou pegar Essas duas espadas Vou deixar tudo Já tá no meu inventário Uma demonstração da espada Um hit E olha só Vamos usar Vamos aproveitar Essas vacas E usar Ai caramba Massa dourada Beleza Então Você instalou o mod Vai ter a dungeon Abaixo dos seus pés Questão de 30 blocos Mais ou menos E olha só Ela gera esses blocos É muito fácil de ver Porque ela é bem grande Então Apareceu a barra do Herobrine Lá em cima Você já desce Né? Cavando Explorando Você vai dar de cara Com a porta da dungeon Pisou Ela vai abrir Vários mobs Caramba E lá no fundo Vocês estão vendo O Herobrine Começou então Deixa eu já comer uma Massa dourada encantada Como é tudo de obsidian Vai spawnar bicho Pra caramba Então Deixa eu já matar tudo aqui Com o hit Já tô matando geral E aqui está ele Herobrine Motherfucker Caramba Caramba Ih 80 só de HP Caramba galera Então é aleatório Sabe por quê? Eu não sabia disso Porque eu já peguei um Herobrine De 200 de HP Agora eu não entendo Como eu comi uma Massa dourada Eu tô meio que apelando Né? Mas eu vou fazer um Sabe o que eu vou fazer? Hmm Boss Challenger Desse Herobrine Ó Vai ser easy Então deixa eu usar outro Uop Uop E vamos ver que ele dropa Um hit Só pra ver que ele dropa 3, 2, 1 E Olha Ele dropa a armadura De Diamonds Beleza Deixa eu quebrar lá As paradinhas Pra parar de spawnar Olha só que Massa Uop Beleza 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 E olha aí As lâmpadas E tudo mais Terminou de matar O Herobrine Você vai Subir aqui Deixa eu ver Só vou conseguir subir Ali né Não vai dar pra subir Então vou ter que quebrar Os blocos Ah eu vou pôr no criativo Beleza Mas você matou Vai ter um baú aqui em cima Com recompensas É aleatório Sempre vem coisa boa Nesse aqui veio muita coisa pouca Mas veio 3 blocos de Dima Então já é uma força tremenda O mod é muito maneiro Essa dungeon é muito divertida Mas o mod é tudo isso galera Eu espero muito que vocês tenham curtido esse mod Esse mod pack na verdade né Porque tem muita coisa legal Eu não sei se tem algum baú escondido por aqui Mas pelo que eu ouvi do review não tem Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Um like favorito Se inscreva no canal Porque lembrando Este é o Herobrine Dundon Mod Fuuuui